Mestre, está convicto de que a aquisição da Rotis foi boa para pagar gatas? Sim, a princípio sim. A princípio, não chegamos nem perto de onde eu quero que chegue ainda. A empresa teve um tropeço no meio do caminho, mas a operação eu acho que é uma boa forma da empresa se expandir para outras áreas que ela não conseguia fazer de jeito nenhum antes. Ela tentou fazer outros produtos que não chinelo e não vai. A operação não sabe gerar outro produto que não seja chinelo. Então, nesse ponto, sim, acho que é uma chance de expandir. Produto e público-alvo violentamente. E ele continua a ver que o número da Rotis foram bons. Será que os itens serão produzidos, comercializados aqui no Brasil? Acho que não nesse momento. O foco ali, primeiro, a gente está com o CEO temporário. O foco ali, completamente estancar a sangria e resolver estabilizar, estoque, por aí vai como comentar na análise. Então, acho que não tão cedo. Eventualmente, a ideia é global. A ideia é o quê? Botar tudo aquilo ali junto, fazer uma operação só, de modo que eu tenha havaianas em 300 lugares, e os sapatênis, e a sapatilha feminina, e não sei o quê, com o molde ali da Rotis. Você pega a havaiana tentando fazer sapatilha, e tentou várias vezes. Não dá certo. Eles desenvolveram um produto genial, o chinelo havaiano, mas é aquilo. É que nem cantor de uma música só. Você pega uma cacetada de banda que tem uma música que todo mundo conhece, mas é aquela música. É isso. Certo? Então, se você quer mais música, você dá um jeito de arranjar a gente que faça música diferente. É o que a gente fez ali. Certo? A gente... É que não me vem nenhuma banda agora com... Só vem coisa brega na minha cabeça nesse momento. Eu não tenho coragem de cantar. Mas, assim, é uma... Ai, Jesus. É uma operação que só fez uma... Um produto muito bem feito, e aí ele não conseguiu expandir para mais nada. Nunca mais. Agora, a Rotis, que tem produtos ali bem legais, vem para justamente poder expandir isso. Tanto no público-alvo, quanto na... Eu acho que vai ser bem positivo. Só tem que ver como é que vai ser tocado. Mas, até o momento... Essa parte que você falou ali de bons resultados, isso é ótimo. Por quê? Porque não bota pressão. Dá a operação pesando sobre o... O momento que vive a Havaiana, de modo que não vira um problema. Certo? Então, vai dar uma respirada e vai dar tempo para ela continuar evoluindo.